Empresários da indústria cerâmica aproveitaram bem as vantagens do seminário que propôs uma definição de padrão para o tijolo produzido no Estado. O intuito dessa campanha é o fortalecimento do setor. E, em segundo lugar, trazer para legalidade as empresas que produzem, que fazem produtos fora de norma. Muitas vezes essas empresas fabricam e funcionam desconhecendo a norma. Então, nós, nessa parceria com o IMEP, vamos fazer uma campanha de esclarecimento para que essas empresas possam produzir os produtos dentro da norma. Todo mundo vai ter a oportunidade de ver na rua, através de outdoor, de campanhas em ônibus, em rádio, o esclarecimento do ceramista e, volto a dizer também, que é importante também não só o ceramista, mas o revendedor e o consumidor dizer não ao produto fora de padrão. O projeto Tijolo Padrão foi desenvolvido com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e do Instituto de Metrologia do Piauí. É uma forma de fortalecer os ceramistas no nosso Estado para que estes possam aperfeiçoar a sua técnica na fabricação dos tijolos, vender um produto final que possa beneficiar ao consumidor. E a nossa ideia é essa. O nosso intuito é de manter uma boa relação comercial. Através disso, fizemos uma parceria com o Sindicato de Ceramistas, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para poder impedir a entrada de tijolos de procedências ruins no nosso Estado. E, ao mesmo tempo, está fomentando e ajudando aqueles que ainda não se enquadraram dentro desse padrão e dessa normativa estabelecida pelo Inmetro. Para que, de uma maneira justa, de uma maneira clara, nós possamos blindar produtos que possam vir de outros Estados com mais competitividade. Então, nós temos que ter o nosso, vamos dizer, o selo padrão dos nossos produtos, da indústria ceramista, para que nós possamos ter uma competitividade de igual para igual com os outros Estados, quer seja no Ceará, quer seja no Maranhão. Isso faz com que a indústria ceramista se fortaleça dentro do Piauí cada vez mais. Quem ganha com isso? O consumidor final. Quem ganha com isso é o povo do Piauí, porque vai ter produto de qualidade com preços competitivos. E, assim, acredito eu que, num curto espaço de tempo, quando aquele consumidor, aquele de classe média, baixa, queira fazer uma reforma na sua casa, ele possa gastar o mínimo possível. Essa é a intenção do governo. Nós possamos alavancar, num curto espaço de tempo, a economia do Piauí e, acima de tudo, com produtos de qualidade. A padronização do tijolo cerâmico no Piauí segue tendência do mercado na região Nordeste. No Rio Grande do Norte, nós visitamos já mais 100 estabelecimentos e verificamos 83% de desconformidade, ou seja, tijolos para menor, tijolos sem os requisitos básicos. E a gente notou que o consumidor, ele se sente muito mais protegido em um segmento que não era fiscalizado. Além de que o comércio do setor cerâmico, ele vibra, porque passa a existir, a concorrência desaparece, a concorrência desleal e, automaticamente, o tijolo, o produto, fica de muita qualidade. Do Piauí, o setor cerâmico é vinculado à Federação das Indústrias e à Associação Industrial. Essa luta é uma luta nacional. Desde que eu fui presidente aqui do Sindicato da Indústria de Cerâmica, fato que aconteceu há 10 anos atrás, o Brasil se uniu para normatizar o setor cerâmico, tanto na telha como no tijolo. O que é essa normatização? É dar confiança ao consumidor de que está comprando um produto de qualidade e, por sua vez, retirar do mercado aqueles produtos que, por sua vez, não seguem a norma brasileira.